Música 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 M music Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ah! O meu amor é meu amor. É meu amor, eu não vou. Vamos, vamos aqui. Obrigado, obrigado. Boa, boa, boa. Não é o amor. Boa, 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 boa. Bom, eu soubem. Bom, eu soubem. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Vamos,放下成劍. Do not begin, Big change, Drone look as sap. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Boa. Boa, boa. Boa, boa. O que é isso aí? A gente vai fazer uma forma de criar o que eu quero, então vamos fazer. É muito importante. Criadoras! Aqui no tempo,isto? Nós vamos fazer um jeito de eliminar essas problemas. O que você está dizendo? O que você está dizendo? Os cidadãos que todos estão votando a votação em votação Mas eu falo não Os votos são mais absurdos Os votos são mais grande Tem um voto Eu hoje eu estou hoje Então eu estou aqui um pessoal Esse pessoal é que está aqui A gente está aqui O que é o que é que é só aqui? Não tem como igual que é que é... Esta é a equipe da comunidade, Isso é uma equipe de comunidade. É uma equipe de comunidade. Nosso é Newton Columbus, nosso é que éramos. Uma equipe de comunidade com o seu relacionamento Vamos nos cham Há Wíbson de Taiwan. Estas lutas histórias de Raios, no temos posicionado com osảngváculos. A gente não tem nada que não tem nada Se a gente não tem nada Se não tem nada Se a gente 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 não tem nada Hello,皆さん,こんにちは Eu sou TotoPi Taiwan Music Maker Buda Atama Kawa Ah, so des Na, oめでとう Eu sou TotoPi Muito muito obrigado Ei? Isso é o Roo Bait Cê? Ah, você não tem nada Você não tem nada Não tem nada Você não tem nada Você não tem nada Eu sou TotoPi Eu sou TotoPi Eu sou TotoPi Eu sou TotoPi Ah? 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 Tem que ir Ah? O que é que? rolls 40, different Diz eu vou assistir Ok? . . , . . . . Cozabej O que é isso é meu cheveu isso Eu acho isso para sempre Você é digamos ou não tem tudo Ah, já é, já é, já é